Um stand ousado com máquinas suspensas chama a atenção. É colheitadeira, trator, forrageiro e muita tecnologia. Nem sempre diante de tantas opções, escolher a máquina certa é uma coisa fácil para o produtor rural. Mas alguns aspectos importantes devem ser levados em consideração para ter sucesso lá na lavoura. O filho do Eduardo já estava decidido. Então já vem decidido, não que seja fácil decidir porque tem muita coisa. Já olhou bastante? Já, sim. O que é mais importante para você? A funcionalidade, a tecnologia? A tecnologia. Por quê? Porque hoje a tecnologia tem que estar no campo, né? Então você tem que acompanhar também. Se não acompanhar, fica para trás. A New Holland trouxe linhas diferentes de tratores. Tem os grandes para agricultura de larga escala e os menores, com linhas para culturas como café, maçã, uva e citros. A gente está tentando trabalhar muito o objetivo fim do trator, a mecanização que é necessária. A gente está oferecendo tratores que são específicos para cada tipo de cultura. São tratores, por exemplo, o dimensionamento que você precisa de um trator para trabalhar em um parreiral, ou seja, o arco de segurança arrebatível, dimensões reduzidas para você trabalhar no café, ou para trabalhar ali na laranja, ou em maçã. Às vezes, esse dimensionamento que vai reger as características técnicas de um trator. Também está disponível a maior forrageira do Brasil, com plataforma de 9 metros e 6 tambores, o que garante melhor corte das plantas, ideal para a pecuária intensiva. Outra gigante é essa colheitadeira. A máquina bateu o recorde de colheita de trigo com 800 toneladas em 8 horas, e perda reduzida. E a expectativa de negócio é boa. Em 2018, foram vendidas 5.765 colheitadeiras. Neste ano, já são 1.604, o que representa uma a cada três colheitadeiras vendidas no Brasil e no mundo, alta entre 5% a 10%. Que realmente reflete da produtividade do Brasil, da maior necessidade de tecnologia por hectare e produtividade por hectare, e também da necessidade normal de renovação de frota. Nosso mercado ainda está muito abaixo do potencial que tem no Brasil. A marca acredita que o maior desafio da agricultura está em alguns fatores. Expansão diária, mais produtividade, sair da monocultura, agricultura de precisão, gastar menos combustível, menor perda de grãos, e operação 24 horas. Uma pesquisa encomendada com 850 pessoas ao redor do mundo, mostrou as palavras que definem a New Holland para o cliente. A gente descobriu que realmente eles já nos percebem dessa forma, mas também nos percebem como uma marca inovadora e uma marca que tem essas características. Então a gente decidiu realmente ir um pouco além do produto. E essa questão do além do produto realmente ser uma coisa do dia a dia para sempre, não ser uma coisa só de ações de curto prazo. Agora o desafio é social. A marca anunciou que a cada máquina vendida irá doar uma parte para entidades carentes. A ideia é que sejam mais de 200 mil refeições até o final do ano. Olha, New Holland trabalha os três pilares da sustentabilidade. Quando a gente pensa no pilar ambiental, a gente é líder no desenvolvimento de combustíveis alternativos, a gente vem trabalhando isso há algum tempo. O pilar econômico, quando a gente apresenta a solução do biometano, que utiliza a fazenda sustentável, com todo o sistema de biodigestão, que o produtor pode utilizar os próprios dejetos da fazenda para abastecer as máquinas, é um segundo caminho. E agora a gente tem uma causa nova, que é a causa social, que a gente vai trabalhar muito forte para contribuir para a erradicação da fome no país. E nós, como New Holland, temos esse propósito de alimentar o mundo, de ajudar o produtor a alimentar o mundo através de tecnologia e muitas vezes através de iniciativas que vão além do produto, que vão inserindo o produtor rural na comunidade, inserindo nesse ecossistema para fazer o alimento realmente chegar nas pessoas que precisam. E aí E aí